Olá, criativas! Antes deste vídeo começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marielle Del Rey e eu tenho um curso de customização, onde eu ensino diversas técnicas para você customizar e transformar as suas roupas. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para você conhecer todos os módulos do curso e também um cupom de desconto muito especial para você aproveitar e vir aprender a customizar comigo. E agora sim, bora para o vídeo e deixa o seu like! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pablo Achseljar e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto